Oi tio, paz e Deus, tudo bom? Eu não te dei as felicitações ontem porque eu queria estar gravando esse vídeo, né? Queria nesse dia estar te desejando um feliz aniversário, atrasado como eu disse, eu sei que você faz aniversário dia 10, mas eu queria fazer o vídeo, então quis te desejar um feliz aniversário, com muita paz, saúde. Queria que o senhor soubesse que o senhor é muito importante pra mim, que além de ser meu tio, sangue do meu sangue, né? Que o senhor também é amigo, é uma pessoa de um caráter, de uma simplicidade, né? Que todos que te conhecem, admira. E eu queria também, que o senhor soubesse que eu admiro muito a forma simples que o senhor enfrenta os problemas da vida, né? Por tudo que o senhor já passou. Quero dizer que eu admiro muito você como pessoa, né? E que Deus possa te abençoar sempre, com muita saúde, alegria, né? E que possamos festejar aí muitos aniversários juntos, tá bom? Queria deixar isso bem claro, que eu admiro muito o senhor como pessoa, tá bom? Que Deus abençoe ricamente sua vida, que ele te dê muita saúde, muita paz, alegria, tá bom? Fica com Deus. Paz, Deus, tio. Feliz aniversário! Ah, e tem... Vai ter bolo, né? Não vai ter bolo? Churrasco? Também não? Eu não sei o que vai ter, mas eu vou pensar, vou pensar em alguma coisa pra gente comemorar, tá bom? E o presente também, né? Porque tem que achar um presente sua cara também.